Bom, estamos saindo de Barreiro, São José do Barreiro, uma experiência ruim aqui de combustível, informação turística complicada, tudo fechado, mas tudo bem. O próximo destino nosso agora é Trindade, então, estou saindo daqui, vamos pegar sentido Cunha, e de Cunha, descer pela estrada real até Trindade. Estradinha muito bonita aqui na região de Silveiras, que eu saí de areias para ir para Cunha, e resolvi fazer esse outro caminho aqui, mas é uma estradinha tão simpática, tão bucólica, que eu recebi, resolvi fazer umas imagens, que eu não ia fazer, mas achei tão legal a estrada, ela é toda calçada, calçamento de bloquete, estradinha bonitinha, eu não sei exatamente onde que ela vai sair, mas estou me guiando aqui pelo GPS, e vou dar uma vez aqui. E aí você está. E aí você está. E aí você está. Uma serra Já peguei um pedaço de serra Agora mais um trecho Sobe bem, viu? Já peguei um pedaço de terra Agora peguei um pedaço de terra Não deve ser muito não Aqui ele está marcando 800 metros Opa, pulou A estrada ficou bem ruinzinha Mas um pedação é o único trecho que eu peguei de terra Vamos ver como que está para frente Rapaz, o negócio ficou trecho, viu? A estrada piorou, piorou muito São os últimos 30 quilômetros Até cunha Mas 30 quilômetros Precário Precário Sim Estou passando de teimoso O ideal era um 4x4 O meu tem tração Mas não é para tudo isso Vamos lá Vamos ver como que a gente sai daqui Até mata burro a gente tem que passar O visual O visual é bonito A estrada está ruim Mas o visual Está bonitão Tem um rio aqui Eu vi um pessoal pescando Vamos lá, vamos em frente Bom pessoal, não deu certo O GPS me trouxe Aqui, entrei nessa estrada de terra Só que Chega uma hora que dá em uma porteira fechada Um portão de uma fazenda E falta 30 quilômetros para cunha Mas dali para frente eu não consigo ir Então vou ter que voltar tudo E refazer o caminho Para cunha talvez Pela rodovia adulta Vamos ver o que eu vou fazer agora Bom, achei outra estradinha aqui Perguntei para um rapaz lá Ele me falou que aqui sai Vamos ver que eu estou Mais perdido do que cachorro em dia de mudança Mas vamos em frente Eu acho que aqui vai sair Mas são uns lugares assim Bonitos que eu estou passando Mas Trash, cara Trash É bonito Mas é É violenta as estradinhas Ok, vamos embora Bom, consegui Achar a saída Pegamos a estrada municipal Que alguém me falou aqui O tratorista Agora Pelo jeito estou perto da rodovia Entrando na rodovia Estou em Cunha Mas que foi uma aventura Foi Chegando em Cunha Está perto já 20 quilômetros Rapaz, bonito demais Essa região aqui Sofri aqui Mas valeu a pena Mais um pedacinho aqui Na rodovia Uma rodovia bonita Cheia de curva Uma serra Violenta Muito legal Mas ainda vou descobrir Onde que eu errei Porque me falaram Que era só asfalto Não tinha terra Vamos curtir um pouquinho aqui Essa aqui Que está legal Chegamos em Cunha Finalmente Depois de uma luta Agora nós vamos pegar a estrada real E descer para Paraty Essa estrada real Nós já passamos nela Vou até colocar um card aí Só que ela não estava legal ainda Estavam em obras Enfim Parece que agora já terminaram as obras Agora a gente vai fazer um vídeo legal lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quero continuar mostrando a estrada aqui de boa pra vocês. Se inscreva. 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 saber? É camarão, batata frita, arroz, feijão, salada e uma pimentinha da hora, R$ 25,00. Então comer em Trindade não é caro. R$ 25,00